Eu aposto que ainda não beberam chá hoje, então venham aqui, à Hobbits Vila Natal, porque aqui está na hora do chá, venham beber um chá comigo, e com a Alice, e com o coelho, e com a lebre, e o ratinho, e comigo, o chapeleiro, está na hora do chá, aqui, na Hobbits Vila Natal.